Olá, queridos amigos, o capítulo 3 de Lucas apresenta o relato da pregação de João Batista no deserto, o encontro de João e Jesus com o batismo e a genealogia de Jesus. É um momento importante porque marca a inauguração do ministério público profético do Senhor Jesus Cristo. A pregação de João marcou a sociedade judaica por ser um convite ao arrependimento e ao desprendimento material e do status social para uma vida simples, altruísta e de obediência ao Senhor. Além disso, João era intrépido em condenar os erros dos líderes da nação. João Batista foi um pregador poderoso, apontou o pecado pelo nome, tocou o coração das pessoas, as quais reagiam com boa disposição, indicou soluções práticas para uma vida justa e, além disso, promoveu uma vida honesta, uma vida bondosa para os cidadãos do reino de Deus. Tão poderoso foi o seu testemunho, seu ministério, que algumas pessoas o estavam confundindo com o próprio Cristo. Mas João esclareceu rapidamente. Eu não sou o Messias. Eu sou João. Eu faço um trabalho natural. Cristo fará um trabalho sobrenatural. O batismo de Jesus por João Batista mostra um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Primeiro que o batismo é um passo fundamental na caminhada cristã por seguirmos o exemplo do nosso Senhor, especialmente nós que precisamos de perdão da remissão dos pecados. E, segundo, porque o batismo de Cristo indica a submissão dele, que não precisava ser batizado, mas o fez para cumprir toda a justiça. E a aprovação do céu foi manifestada de maneira audível com a voz do próprio Pai, aprovando a obra do Filho e o Espírito Santo descendo corporalmente, na forma de uma bomba. Bom, em diante, temos a genealogia de Jesus em Lucas. E esta genealogia contrasta com a genealogia de Mateus, pois traz as gerações de Jesus chegando até Adão. Como é um evangelho destinado aos cristãos helenistas, essa conexão produz a ideia de universalidade do alcance de Cristo a todas as nações. A genealogia de Lucas serve para atestar a humanidade de Cristo, bem como provar que ele era o Messias prometido. Graças a Deus, porque Cristo viveu entre nós, sendo nosso intercessor diante do Pai Celestial. O convite de Lucas 3 é para pregarmos com intrepidez. Seguir o exemplo de Jesus, proclamando que a salvação que Jesus oferece vem desde Adão e vai por toda a terra. Não importa se o ser humano é judeu ou grego. Não, não importa. A salvação é para todos nós. Pela graça. Amém.